Música Boa tarde pessoal, meu nome é Anderson, Anderson Silva, mas não parecido com o lutador. Eu sou promotor de vendas do grupo Giga, responsável pela parte de segurança, a Giga Security. E vou falar para vocês um pouquinho sobre a Giga como um todo e sobre a linha de produtos também. A Giga é uma empresa 100% nacional, sediada em Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica, também chamado como Vale do Silício do Brasil. E também em Manaus. Somos fabricantes de soluções de segurança, CFTV e controle de acesso também. Hoje, toda a fabricação dos produtos da Giga é realizada em Manaus. Então, o fato de você ter um produto nacional já te viabiliza a negociação através do cartão BNDES. Então, os produtos da Giga você pode comprar ou vender através do cartão BNDES. Isso já é um diferencial e tanto no mercado de CFTV. A Giga apresenta como diferenciais, até desformatou um pouquinho, a questão do domínio tecnológico e industrial sobre toda a sua linha. A Giga detém a transferência do projeto de CFTV da Sony para toda a sua linha de CFTV. A Sony, que hoje é uma referência do mercado quando se relaciona a CFTV. E possui o domínio industrial também pelo fato de ser fabricante de toda a sua linha. Hoje, a Giga tem uma confiabilidade e procedência de todas as suas soluções. O fato de trabalhar com soluções 100% Sony, através de uma parceria sólida. Temos uma elevada capacidade produtiva. Hoje, a capacidade produtiva da Giga gira em torno de 180 mil câmeras por mês. Hoje, a Giga trabalha com algo em torno de 30 mil câmeras por mês. Então, a gente tem espaço e tem capacidade produtiva para crescer e para atender todo o mercado nacional. Assistência técnica e garantia de fábrica, de um ano. E produtos nacionais, viabilizando a compra e venda através do cartão BNDES. E ali eu cito também o fato da Giga ser 100% formal. O fato da Giga ser uma empresa 100% formal, ela busca parceiros que são 100% formais e que viabilizam também as negociações no encampo com suas revendas. E esses parceiros buscam revendas que trabalham com essa mesma direção ética. Certo? Da formalidade e do respeito ao canal. E agora, a linha de produtos Giga. Repetindo o que eu comentei anteriormente, toda a linha é 100% Sony. Os principais componentes de CFTV hoje, CCD, DSP, AFE, Vertical Driver e outros, são todos adquiridos diretamente da Sony Japão. Bom, a Giga trabalha com linhas de minicâmeras, minicâmeras 1 quarto e 1 terço. Certo? Isso eu vou explicar um pouquinho mais para vocês lá no nosso stand, até pelo tempo curto que nós temos aqui. Mas caso tenham dúvidas, a gente vai conversar. Eu estou lá. O Leonardo também, que está aqui presente na apresentação. A Viviane também. Temos três pessoas para atender vocês todos lá no nosso stand. Temos câmeras de infravermelho com vedação IP66, que foi comentada anteriormente. A vedação IP66 é uma vedação que te proporciona trabalhar com esses produtos em ambiente externo. Seja no sol, na chuva, na poeira, na maresia. Certo? Então, toda a linha de câmeras infravermelho da Giga, você pode trabalhar direto em ambiente externo. E eu tenho câmeras com alcance de 15 a 25 metros, de 25 metros a 40, de 40 a 60, de 60 a 80. Câmera infra com ajuste varifocal. Certo? As lentes também vão variando de acordo com o alcance de cada câmera. E tudo isso eu vou poder detalhar juntamente com o restante da equipe da Giga lá no stand. Certo? Para a gente tirar dúvidas, bater um papo sobre toda a linha e para vocês entenderem um pouco mais sobre CFTV. Além do fato também da Giga estar proporcionando mensalmente um treinamento técnico na ADN, com toda a estrutura da ADN. E no mês de julho as turmas já estão abertas, já estamos aguardando as inscrições para julho. Que é onde nós detalhamos toda a parte de configuração e instalação das câmeras. Temos também a câmera profissional que trabalha com a alta resolução, são mais linhas de resolução. Já é direcionada para projetos mais específicos. Ela tem diferenciais em relação às câmeras infras, como ajuste e regulagem de foco, de zoom e tudo mais. Temos também os DVRs stand-alone, que são os gravadores, que nesses equipamentos vocês fazem as gravações de todas as câmeras de um projeto. Temos DVRs para 4, 8 e 16 canais, ou seja, 4, 8 e 16 câmeras. Certo? Temos também um DVR de 16 canais, que te possibilita realizar gravações em uma qualidade de imagem melhor. Certo? Muito próxima à qualidade de uma TV digital. Certo? Todos utilizam a compressão H.264 de imagem. Isso a gente vai detalhar lá na frente também. Ele te proporciona um acesso remoto via software e smartphone. Então, todos os DVRs da Giga te possibilitam o acesso via web, o acesso via software e o acesso via smartphone. Isso é um diferencial que você apresenta para o seu cliente. Você vende a solução para ele. Os DVRs são pentaplex, o que te possibilita realizar cinco ações simultâneas. Gravação, visualização, backup, acesso remoto e backup remoto. Tudo isso simultaneamente. E para a configuração do acesso remoto, ele trabalha com o DIN DNS e no IP. Para a criação do IP fixo. Certo? É uma apresentação bastante rápida. Para que vocês já tenham uma prévia noção do que a Giga tem para oferecer. A linha de minicâmeras, câmeras infravermelho, câmera profissional, DVRs. Que é aquilo que realmente o seu mercado compra. Certo? A Giga tem aquilo que o mercado aceita, aquilo que o mercado vende. Certo? Aquilo que agrega valor para vocês. A solução que vocês entregam para o seu cliente lá na ponta.